Música Meio que é pessoal, daqueles seus amigos a mais um vídeo, pois é, desta vez D1W2K17 e mais um episódio da nossa série favorita no canal e meus amigos O bárbaro campeão do Tech Team está de volta, amigos, contra o maluco qualquer Brody Tazen achou o que é o nome, Smackdown para vocês Amigos, vocês votaram no último episódio e se tu não viste o último episódio Põe já na pause e vai já ver primeiro, amigos O episódio 33, o Silvio pediu a vocês para escolherem um dos próximos títulos que o bárbaro vai conquistar Porque o bárbaro é PS, o bárbaro dá a cabo toda a gente, amigos Está provado que ele veio para ser o boss desta situação, amigos, ok? E então eu perguntei a vocês se United States Intercontinental e vocês votaram em peso, amigos Foi um equilíbrio monstro, mas, e o Silvio vai já revelar o World Heavyweight Championship Houve muitos que vocês disseram, Silvio vai já para o WWE, vai já para o principal Amigos, o Silvio não quer acabar a série amanhã Porque se o Silvio ganha o título principal, ok, pois tem que manter e não sei o que, sei que há outras cenas Mas acho que faz sentido irmos progressivamente alcançar cada vez cenas mais tops Eu acho que, tag team, ok? Já não começámos pelo NXT, que era para onde íamos ter começado Vamos lá para o tag team Ok, agora vamos tentar um destes dois E depois sim, o World Heavyweight Championship Faz sentido, amigos, ok? Não vamos pôr a carroça à frente dos bois Porque assim não vai andar Ai, não vai não United States Championship Intercontinental Championship Foram os títulos que estavam em votação E, amigos, tenho que vos dizer que foi muito equilibrado as votações Não esqueçam de deixar likezão Partindo com os vossos amigos Ontem muitos de vocês, nesse vídeo, carregaram muito bem nos comentários A dizer qual era o título que o Silvio devia seguir com o Barber Mas não deixaram like, amigos Foi 700 likes, muita arrasca Muita arrasquinha Ando-me a dormir Amigos, o United States foi o mais votado Foi, penso que, pela maioria Não, foi mesmo a maioria Só se teve a contabilizar os votos Pá, não foi meticulosamente Mas, na maioria, vocês votaram mais no United States Championship Que neste momento já temos o Barber Amigos, temos Bray Wyatt, Sinkar, Big E, Sami Zayn, Seth Rollins, Baron Corbyn, Finn Balor, Rousseff, Dan Ambrose E o campeão, Kevin Owens, amigos Pela nossa frente E mais alguns certamente estarão por baixo Penso eu Por isso, temos que abrir bem o foco nos olhos Amigos, a coisa vai complicar Bárbaro, neste momento, continua com o Tag Team E vai apostar tudo Ui, temos já aqui a mudança Amigos, já não vamos lutar contra o Brody Tyson Mudou já a cena O paradigma mudou Main Event, já 2-on-2 Tag Team contra os Doodle Boys E, amigos United States é o nosso rumo E espero que quando chegarem, então, à luta por esse título americano Nós consigamos, então, juntar dois títulos aqui aos ombros do Bárbaro Ok, amigos Espero que tenham gostado Likezão, amigos Fui Não? Não, vamos combater, né? Bom, bem, Silvio Já me ia a despedir de vocês Aí está o Silvio Vai na companhia da Bayley E, também, na companhia de Adanet Tendo em conta que é um combate do Tag Team Esta cena do Main Event é novo Ok, amigos Não, ainda Não tinha aparecido nenhum Main Event Vamos ver o que é que é esta Amigos, vamos ver se o Silvio percebeu Parece que já não estamos Este título do United States Acho que é o título da Raw E o Intercontinental é o título da SmackDown, certo? Mas esta cena do Main Event é o que, amigos? Pertence a uma ou a outra Não tem a ver com as duas O Silvio não sabe E, por isso, está a perguntar a vocês Àqueles que são entendidos Na situation Que eu sei que há muitos a acompanhar os vídeos Que sabem disto E muito mais E, então, fica a pergunta para vocês, amigos Aqui do Silvio Que também têm as minhas dúvidas Como todos E penso que Poderá ser as dúvidas, calhar, de mais gente Então, vamos esclarecer aí nos comentários E botar aí Deixar um likezão A quem esclarecer as dúvidas Como deve ser Para que toda a gente veja nos comentários Então, o que é que é este Main Event? Onde é que ele encaixa? Eu tenho a certeza Que vai haver aí gente A responder esta resposta Como deve ser Vocês não me desiludem Amigos, Cain ou Sina? Que combate logo Cain, Sina, Sina, Cain O Silvio vai sempre ter Sina, Sina, Sina E John Sina ganha E agora vamos para o nosso combate E depois temos ali uma série de combates Que também vamos ver o resultado Oh my god Onde é que ele muster Onde é que ele deve Onde é que ele deve Oh sim, o Barbarian! Sim, 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 porque estes balhotes já defrontaram o Yadinets e o Barbarian e a coisa não desculpou bem. Será que é desta que eles dão a volta à situação? Oh! Oh my God! Que movimento! Bem, isto não faz muito sentido isto. O Sills ia ter um combate individual contra um balhote do Brody Tyson e de repente, quando mudo a cena para o United States, supostamente, quer aí, é que faz sentido haver combates single, sai num tag team, o Sills tem que continuar a defender após o ataque na parte da cabeça dele. O título... Oh! Six on nine? Oh my God, vai fazer o Six on Nine? Não, 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 não! Oh my God, muito agressivo este D.Von Dudley! Olha aí! Olha aí, velhote! Tinha os móvulos de peixe! Paca-raça! Tem que ser considerado um dos equipamentos de tag-teams em WWE! Olha aí! Olha aí, é um... Seu um poteador... Ai! Tinha que eu vi que se botou nas costas! É isso, Bárbaro! Não! Um! Será que vai com um Nick? Tá sempre unite de gel! Ah, não! Fack hier! Oh, Ah, Gods! Legdropping, coming Oh Já tem essa dança Isso moviment Uh-oh 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 O que é que aí vem, amigos? Será? Oh Não, não, não Sacana... Se fosse do Barbarian Kick Tamo, Barbaro, wake up Amigos, o Barbaro disse que estava apaixonado Pela velha Não se senti bem Não se senti bem que eu vos contei Ele agora não está ouvido Barbaro Ah bom, meu, estava lá que estavas a dormir Deixa Ah, eles já trocaram Já trocaram Ah, eles... Oh, Irigan Claro que sim, claro que sim O Barbaro tem Uma coisa Ai, 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 ai Ai, 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 ai Oh, Spin Barbarian Eu avisei, amigos Eu Avisei Oh What the hell Ah, não, não Ah, meu Deus Olha aí, meu Toma até os olhos Eu dou-te Oh Ah, o que é isto? Oh Oh My God Esta até me doeu, meu amigo Vamos lá contigo Estás muito nervoso Lindo O Barbaro tem Um finisher Oh 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 What the hell Amigos Oh 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 Que agressividade Oh 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 Ah Sério Bárbaro Tenho que fazer só o pinho Meio de me encarrar no anológico para baixo Vazio Para os lados One Two Ai, ai Que eu já tinha ganho esta situação no Iadanet Nem participava do combate Vanda lá entrar Iadanet Se ele acabasse, acabava também Mas não te chateavas Nem suavas Um vai já fazer pinho Vai ajudar mais de momento Ah, ah Meia esperto Vai mais lá do outro Olha Olha lá Oh Vou taçando a bafoga, né Vem aí, Adaniete Os campeões Os campeões O tag team continuam a dar espetáculo, amigos Oh Esta doeu Ah, só o árbitro não era para isto, meu Eu tinha que entrar só depois My bad, amigos Sorry Eu tinha que entrar só depois de ele começar a fazer o countdown Que era? Ai, a sério? Agora vou ter que ir lá para o Iadanet Ombro de semaneja Não toca só, Raby Faça o que eu digo que não toca Como a testa não ia de niente Acho que o portavoga Uma caçada no árbitro, não dá Ombro de semaneja Ombro de semaneja Agora o árbitro de semaneja Vou-lhe dar mais Como a gorda? Vai, para aí Ah, a sério? Estás a dormir, meu Tens que bater isto rápido Melhor Eu estou a perder o momento, meu A tua palavra De puxotes Vem cá, Iadanet Deixa-me lá acabar com esta situação Que tu já estás a demorar muito tempo, meu É muito alento Toma, toma Oh What the hell? Veja quieto, senhora Oh Que puta pé é este, amigos Digam lá a vocês One Two Ai, eu mesmo assim não ganho Estes caras estão mais da risco, meu Ah, será que tu é? Two Olha aí, olha ali É que faz com tanta prensa Estes caras não desistem, amigos Estes caras não desistem, amigos O meu Sano É que faz com tanta prensa Oh Será agora, amigos Este bárbaro tem pontapés, amigos Que eu nem conheço Este bárbaro é dos É dos diabos Sério? Se ele se tanto espinhos Este Sano Não desiste, meu Olha aí Olha aí, meu O que é que é? Não vai Tinha 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 Mostra-se a meter com quem É? Oh Oh My God Dava-lhe a cabeça ao homem Já One Two O Poder O barro, amigos Eu disse que eles vão se meterem no barro É sempre Um conselho Agora, estão se não querem atender ao conselho? Isso não pode fazer nada, amigos Cabeças partidas Claro que sim, amigos Com o que tem pontapé na cabeça É lá, dá para aí Olha aí Bem este pontapé na boca Até me dói a mim Oh My God Spin Barbarian Ou Barbarian Spin Já não sei como é que se diz Pessoal, tu é que inventas os nomes E depois não sabes Invento não Vocês é que inventaram Nos comentários Foram vocês Pessoal, só adotou os vossos conselhos Portanto, o Barbarian Kick E o Spin Barbarian Ou Barbarian Spin São de vossa autoria Aí nos comentários Está feitinho, amigos Os campeões Está que têm mais uma vitória No seu currículo Aliás, eles ainda não têm Uma derrota que seja Vamos lá ver os outros combates Atleta contra Neville Neville Exatamente Tizen Kid The Maze Tizen Kid The Maze Stardust Jack Swaggart Big Show Big Show Yes Cesar ou Mark Henry Mark Henry Não Ruseppin Baller Ruseppin Baller Kevin O'Han Seth Rollins Seth Rollins Isso está bem acertador Amigos Não se esqueçam de deixar Likezão Partilhar com os vossos amigos Série da Lista Está ao rumor Amigos Neste momento Estamos em uma aventura Pois, amigos Parece que agora nós não temos Raw Temos só Smackdown E Main Event É isso que eu quero Que vocês expliquem Nos comentários Porque a Raw Saiu A partir do momento Que nós escolhemos O United States Champion Supostamente O United States Champion É da Raw E não da Smackdown Ou então o Siles É que está errado Ou então mudou Entre tantas cenas Siles e tu estás desatualizado Ou então eu estou até Certo E o jogo é que está desatualizado Conforme a realidade Não sei, amigos Se conseguirem Disciplinar Se não conseguirem O Siles Então vai pesquisar Melhor também Não me custa nada Pesquisar na internet Que é por isso que ela serve Ok, amigos No próximo combate Parece que temos já Coffee, Kingston e Biggie Mais uma vez Tecti e Motherfax Eles não desarmam, amigos Eles querem de volta O título deles E o Bárbaro e a Daniette Não parece que estejam Para aí virados Mas É só a minha opinião Amigos Não se esqueçam Que quando chegamos Aos 75 mil vencês Vamos ter A Niki Bella Como nossa manager Porque vocês votaram E é o que vai acontecer Ok Deixem a likezão Perdido de vossa missão Aqui se vocês não têm graça nenhuma Até à próxima E Oi Haha